Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui, já começou o tão aguardado evento de fichas do Market Fight e no vídeo de hoje eu vou explicar detalhes aí sobre este evento, como que vocês podem estar aproveitando esse evento aqui ao máximo. Essa dica que eu vou dar pra vocês é muito importante, especialmente para jogadores iniciantes. Por isso eu vou humildemente pedir aí, deixem like no vídeo e se inscrevam no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, começou hoje mesmo, tá? A partir do momento que eu tô gravando esse vídeo, já começou ao meio-dia, é o evento de fichas que a gente tem sempre depois de toda grande atualização aqui no game. Sempre que o jogo atualiza aí, tem aquela atualização de capa, né? Que tem a arte toda bonita, a gente teve o Iron, o Macané de Combate, o Hulk Buster, né? Toda grande atualização vem na sequência aí, um evento de fichas. E este evento de fichas ele é muito importante porque dá pra conseguir aqui vários itens premium aí que vão ajudar a progredir a sua conta. Deixa eu abrir aqui a página dentro do jogo, vai ser melhor pra explicar pra vocês aí, né? Sempre que vocês abrirem aqui a página inicial, vai ter aqui ó, objetivo de evento. Aí vai ter todas essas missões aqui que resetam, ó. Essas missões aqui ó, uma, duas, três, quatro. Estas quatro missões aqui vão resetar todo dia a partir do meio-dia. Esta última missão aqui ó, batalha temporal, participe, ela vai ter aí a duração, né? Pra você conseguir completar ela, por sete dias. Ou seja, é, vocês tem aí sete dias pra participar quarenta vezes da batalha temporal aí. Mas dá pra participar de graça aí dez vezes por dia, né? Então, antes do sete aqui, vocês completam esta missão. E agora, esta outra missão aqui, né? Essas missões aqui ó, melhorar carta, fabricar, chefe mundial, missão dimensional. Isso daqui vai resetar todo dia. Se vocês fizer isso todo dia, vocês vão juntando aqui fichas, tá? E se vocês fizer a soma total aqui, né? Das missões por sete dias, mais essa missão aqui de quarenta vezes que vai dar oitenta fichas aí de uma vez, vocês vão conseguir no total aí trezentos e sessenta fichas. O suficiente pra pegar os melhores itens aqui da loja. Olha aqui gente ó, tem baú de carta premium, né? Muito bom aqui ó, tem aqui baú de CTP, mega bilhete T2, seletor de bênção de Odin, seletor de artefato. Tem um monte de coisa bacana. Só que qual que é a minha dica aí que eu vou dar pra vocês? Se você é jogador iniciante, intermediário aí do game, eu vou recomendar vocês juntar fichas o suficiente e comprar aqui o baú de cartas premium. Gente, as cartas vão definir aí todo o seu progresso no jogo. Praticamente aí todo o conteúdo do game tem a interferência das cartas. Ou seja, quanto melhor aí o seu deck de cartas, melhor você vai performar no game, passar chefe, pontuar alto em batalha de lança extrema, batalha de lança lenda, chefe gigante. Todo o conteúdo do game fica mais fácil. Então, faz isso daí, pega o baúzinho aqui de carta premium, você não vai se arrepender. Olha, eu vou dar uma dica aqui rapidinho sobre quais são as melhores cartas premium, mas eu recomendo muito dar uma olhada aqui no canal, porque eu tenho muitos tutoriais aí de cartas. Eu fiz uma tier list atualizada também falando quais são as melhores, né? Mas, pra resumir aqui rapidinho pra vocês, ó, a da Raposa é boa, da Luna, da Crescent, tem aqui a do Pantera Negra, tem aqui mais, ó, vamos indo aqui, ó. Tem do Bebê Aranha, do Cable, Guerra Civil, dos Guardiões. Tem outras aqui, mas essas cartas aqui não estão disponíveis naquele baú. Todas essas cartas que eu falei são para jogadores que gostam de conteúdo PVE. PVE é batalha de lança extrema, lenda, chefe gigante, chefe lenda, missão dimensional, missão de envio, é todo esse conteúdo aí. Agora, se você gosta de PVP, né, batalha temporal, batalha de outro mundo, conquista, as melhores cartas. Essa carta aqui da Crest, ela é meia híbrida, tá? Mas é muito boa pra PVP ou PVE. Essa carta aqui do Thanos, tem essa carta aqui da Viúva, da Gwenpool aqui, a carta dos gêmeos aqui da Vandinha e do Pietro. Essa carta aqui dos Guardiões também, ela é híbrida porque aumenta ataque e HP. Enfim, pega a carta aqui, gente. É tudo de bom. Ah, Rafa, mas e se eu pegar uma carta e vinha repetida? Você pode estar usando aí a carta repetida pra roletar as opções das suas cartas e começar a deixar elas aí todas com as estrelinhas azuis. Eu também explico mais detalhes aí em outros vídeos do canal, mas pegar um bom deck de cartas, fabricar e conseguir perfuração, que é só assim pra conseguir perfuração nas cartas, gente. É fabricando. Tem boneco aí que tem perfuração, tem perfuração em CTP aí, mas a perfuração base aí pra todos os personagens é aqui nas cartas, tá? E é uma etapa muito importante aí na conta de vocês, beleza? Ah, eu já tenho um bom deck de cartas aí, eu tenho bastante perfuração, não tenho problemas aí pra enfrentar a Chefe Lenda, Chefe Gigante. O que que eu pego aqui? Olha, eu vou recomendar a vocês ir atrás então aí nesse caso aí do seletor de artefatos, ó. Tem vários artefatos legais aqui, artefatos que vão mudar muito aí o personagem. Que artefato eu vou recomendar pegar aqui, ó. O artefato da Dazzler, muito bom aqui. Tem um artefato, ó, do Tocha Humana, que ele é um excelente causador de dano, vale a pena aí o investimento nele. Tem um artefato aqui ou do Deadpool ou do Wolverine, hein, muito bons artefatos aí. Uma dica que é o seguinte, todos os artefatos aqui do Quarteto, acho que do Franklin aqui, até o do Tocha. Se eu não me engano, acho que até o do Doom aqui, acho que o do Doom vai ficar ainda, né? Mas, ó, com certeza, os artefatos aqui do Quarteto vão embora aí no próximo evento de fichas, né? Porque esses artefatos aqui, eles são sempre atualizados aí a cada atualização. E no próximo evento de fichas que a gente tiver, os artefatos mais antigos vão de base. Então, se você tá atrás aí do artefato do Tocha, a hora é agora. E se você quiser esquipar ainda o artefato do Wolverine, no próximo evento de fichas, o artefato dele aqui ou do Deadpool vai voltar. O artefato da Gwenpool é muito bom também, mas a Netmarble deu de graça aí alguns dias atrás. Então, eu não acho que vale a pena ir atrás dele agora não, beleza? Os outros novos aqui eu não vi nenhum muito interessante de pegar, tá bom? Nenhum aí que muda o personagem aí por completo. Então, é isso aí. Mas, Rafa, e a runa do retorno aqui, pra deixar uma espada completa aí com seis runas iguais? Olha, eu vou recomendar a vocês ir atrás disso daqui se você estiver na seguinte situação. Digamos que você tenha aí uma espada igual a minha aqui, ó. Tá vendo aqui que falta só a última runa aqui pra ficar da cor desejada. Se você estiver nessa situação e também, tá? Tem que ter uma espada assim, faltando a última runa. Se você tiver aí as runas especiais, essas brilhantes aqui, ó. Se você estiver as runas brilhantes que você pega no final aí de cada temporada da Batalha de Outro Mundo, os suficientes pra vocês colorir a última runa, aí sim eu acho que vale a pena. Eu não acho que vale a pena tentar, por exemplo, vai pra runa específica. Que se eu não me engano, a chance acho que é 25%. Essa daqui já é 35%, então tem uma chance maior aí. Eu não sei se vale a pena, gente, vocês gastar um bagulho de runa lá pra tentar uma chance com uma runa básica. Eu iria, eu faria isso, né? Iria atrás dessa runa, essa runa branca aí, né? Pra limpar a última runa. Se eu tivesse já a runa especial o suficiente pra colorir ela. Bem, falei aqui do primeiro evento, né? Do evento de fichas, mas tem mais coisa no game aí chegando, né? Começou hoje também um evento de gastar cristais aí. Rapaz do céu. Não gasta muito não, tá gente? Isso aqui é armadilha. Vai guardando aí, tipo, se poupem de gastar muitos cristais agora. Porque tá chegando aí o Halloween, final de outubro. E tem um monte de traje bacana vindo aí com os eventos de Halloween, tá? O traje do Motoka, do Raio Negro. Tem outros trajes também pagos com dinheiro de verdade, da Pecado, da Morgana, né? Então, economizem recursos. Ó, se você tem o Hulk Buster aí, eu recomendo dar uma upada nele. Porque do dia 15 pro dia 20 vai ter um evento de upar o Hulk Buster. De acordo com o seu nível aí de poder do Hulk Buster, mais cristais vocês vão ganhar. Então, aqui é uma maneira de farmar cristais, tá bom? Então, vai começar dia 12, vai abrir no game aí uma lojinha de ouro. Uma lojinha que os itens daqui da loja aqui vão custar ouro, né? Vou recomendar vocês irem aqui atrás dos pontos de impulso, da energia. Não gasta muito ouro aqui nesse baú aqui não, tá bom? Tem itens legais aqui, mas é meio que uma armadilha de ouro. Recomendo mais aí atrás, vai. Biometria, acho que é bacana. Energia e ponto de impulso, beleza? A Netmarble vai distribuir um baúzinho platina aí, né? Com estes itens, né? A chance de vir um desses itens aí. E eu vou desejar boa sorte a todos aí. Espero que vocês peguem bons itens neste baú. Rafa, cadê a loja aí fora da Google Play aí, da App Store? A loja pra comprar conteúdo no game. Então, gente, segundo a Netmarble aí, a loja fora aqui do aplicativo do jogo pra comprar os pacotes aqui que a Netmarble tem disponíveis aqui no game, vai vir só na próxima atualização de meio de mês. Que é aproximadamente daqui umas duas semanas. Vai ter essa semana aí. Quem sabe, na outra, a gente comece a ver aí essa loja no jogo, tá bom? Por enquanto aí, vocês tenham paciência. Também vou recomendar a vocês se poupar de gastar muito dinheiro agora ou gastar cristal, porque tá chegando um monte de evento bacana, né? Mas é isso aí. Teve uma alteração polêmica aqui no jogo também, que foi o aumento dos pacotes no jogo, né? Olha o valor aqui de um pacote que custava, gente, esse pacote que custava em torno de R$55,00, ó. Agora tá R$62,00 aí, basicamente. Teve um aumento em vários outros pacotes aí, mas eu vou deixar isso assunto pra outro vídeo, onde eu vou chamar mais a comunidade. Aí tem uma postagem bem legal aí que o Meetpack fez no fórum, mas eu vou falar isso em outro vídeo, tá bom? Por enquanto, esses são os eventos. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixem o like no vídeo, inscrevam no canal. Falou, galerinha. Até mais.